As marcas no meu rosto me enchem de louco, eu vivo bem demais A vida é muito bela, não é só no mundo que consegue ver É a simplicidade que mostra a beleza e o saber viver O tempo vai passando, mostra que aqui dentro é que eu encontro a paz Adeus, peço sua saúde, porque o resto a gente mora atrás Adeus, peço sua saúde, porque o resto a gente mora atrás É enquanto a noite cai, que me vem a lembrança Adeus, peço sua saúde, porque o resto a gente mora atrás